Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre programação. Quero compartilhar com vocês como que eu aprendi a programar, as dificuldades que eu tive nesse caminho e o que eu fiz pra ir evoluindo cada vez mais as minhas técnicas, os meus conhecimentos, pra que eu possa, talvez, acolher o seu coraçãozinho de pessoa que está começando, que está iniciando, talvez está um pouco perdido, e talvez aí dar boas dicas pra que tu possa continuar estudando e até, caso tu decidir, trabalhar com programação. E antes de começar a falar sobre todas as dificuldades de um ser humaninho que está começando nessa área, eu quero compartilhar um pouquinho contigo o papel da programação hoje na minha carreira, no que eu faço, no meu trabalho e o quanto eu valorizo essas habilidades. Hoje eu aplico a programação nos meus projetos quando eu vou desenvolver projetos relacionados a microcontroladores e principalmente em projetinhos. IoT, que é o Internet of Things, Internet das Coisas, quando a gente faz algum objetozinho fazer parte da nossa internet. E daí a gente pode comandar esse hardwarezinho com diversos tipos de programação, usando diversas lógicas e fazer umas coisas bem doidas mesmo. E nesse ponto é onde eu dou mais valor pros meus conhecimentos em programação, porque de fato eles fazem com que eu consiga desenvolver coisas muito loucas, tirar as ideias da minha cabeça e desenvolver coisas bastante satisfatórias. Eu tenho certeza que eu não conseguiria desenvolver os projetos que eu desenvolvo hoje, as coisas que eu construo hoje, sem programação. Porque ela é uma fase muito importante, muito fundamental para as coisas funcionarem do jeitinho que eu quero. Então isso, essa satisfação que eu sinto, eu acredito que ela não é apenas por conta de que eu desenvolvo projetos microcontrolados e projetos relacionados à IoT. Toda pessoinha aí que está trabalhando com programação, acho que sente essa mesma satisfação de conseguir ter uma ferramenta muito poderosa para construir alguma coisa. Tem, assim, diversas, diversas profissões que acho que dá pra gente listar quando o assunto é trabalhar com programação. E isso eu acho que é algo que quando a gente está começando, a gente não tem essa dimensão de que, cara, a área ela é muito grande e é uma habilidade que ela pode estar envolvida em diversas profissões. Dependendo da área que tu escolher, dependendo da profissão que tu escolher, aplicar a programação, ela vai ter as suas técnicas, a sua linguagem e o seu jeitinho ali pra acontecer. E com certeza tu vai ter que se desafiar a evoluir cada vez mais nessa profissão e nessa área. E também quero te apresentar a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC. A EBAC é uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos online, além de programas essenciais e híbridos de graduação e especialização. Eles têm um corpo docente formado por profissionais que têm experiência no mercado brasileiro e no exterior. A escola oferece um novo modelo de ensino de disciplinas que envolvem criatividade, tecnologia, marketing, audiovisual e negócios, além de uma série de iniciativas que preparam um aluno para a sua inserção no mercado de trabalho. Um dos pontos positivos que eu posso ressaltar pra vocês da EBAC é a importância que eles dão pra experiência do aluno. E durante o desenvolvimento dos cursos, eles sempre vão estar preocupados pela tua experiência e também no teu desenvolvimento pessoal. Assim, eles vão sempre te incentivar a fazer atividades que vão, de fato, entrar pro teu portfólio. Na minha opinião, melhor do que tirar uma nota boa numa prova é ter um portfólio que tu possa mostrar pras pessoas o que que tu desenvolveu, como que tu desenvolveu e até saber evoluir esse portfólio. A EBAC possui uma plataforma de ensino online que conta com uma tecnologia única para que os alunos aprendam onde e quando quiserem. A EBAC tem muitos cursos. Eu gosto bastante da proposta dos cursos de programação e data. Acho que tem tudo a ver com o que a gente estuda e desenvolve por aqui. Em especial, um curso que eu quero indicar pra vocês é o curso de JavaScript, porque é uma linguagem que eu utilizo muito aqui pros meus projetinhos IoT, principalmente quando eu quero comunicar alguma informação que tá em algum site, que tá em alguma API e eu quero capturar essas informações pra trazer pro meu universo. Observem como o JavaScript é uma linguagem bem legal, uma linguagem bem relevante entre as linguagens de desenvolvimento usadas pelos profissionais. E aqui eu consigo apresentar pra vocês quanto que ganha um desenvolvedor JavaScript no salário júnior, pleno ou sênior. É bem legal observar essa informação, não é mesmo? Vocês sabem que eu sempre tento conseguir alguma coisinha diferenciada pra vocês e eu consegui um cupom de desconto, JULIA100, pra conseguir 100 reais de desconto em qualquer curso da EBAC. Mas, gente, o cupom ele é limitado. Ele é válido apenas para as primeiras 20 pessoas utilizarem. Então, se tu já tava andando por essa área, pensando em se especializar, entra no link da EBAC que tá aqui na descrição do vídeo, assina o teu curso e utiliza esse cupom de desconto que é um presentinho que eu deixo pra vocês aqui hoje. Tô deixando o link da EBAC aqui na descrição do vídeo pra que tu possa acessar e conhecer mais. E quero começar a compartilhar agora o início dos meus estudos em programação. E o meu primeiro contato com programação, ele foi, assim, bem assustador, sabe? Observar que existe realmente um universo à parte, com diversas regrinhas à parte, foi bem estranho, assim. E o que eu acho que eu mais demorei pra pegar, assim, pra me acostumar, foi, de fato, essa forma com que o programador precisa pensar. Como que a gente organiza as ideias pra conseguir descrever um algoritmo que faça exatamente o que a gente tá pensando. Porque uma coisa é fazer as atividades normais do nosso dia a dia. Tipo, ah, pega tal coisa, abre tal arquivo, faz isso, faz aquilo. Agora, tu passar pelo processo de tentar automatizar essa ação e de tu conseguir descrever isso em uma sequência lógica que faça sentido pra que uma máquina possa executar. Eu acho que ter essa mudança de pensamento foi a fase mais difícil e só com a prática eu consegui vencer essa estranheza. Então, se tu tá começando hoje, em um primeiro momento, tu pensa assim, pô, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não tô conseguindo fazer que meu programa faça o que eu quero. É natural da tua fase de desenvolvimento. É natural que tenha essa estranheza, que tu sinta isso e continua aí exercitando, continua fazendo os exercícios que tu precisa, continua tentando, que daqui a pouco tu vai ver que vai ficar muito mais natural essa linguagem. Quase como se tu estivesse aprendendo um novo idioma uma nova forma de se comunicar. Só que não com outros seres humaninhos, e sim com programas, né? Depois que eu venci essa parte da estranheza, algumas coisas ficaram bem mais fáceis, porque eu senti assim, que, ah, beleza, o programa que eu precisar fazer, eu meio que já sei como é que eu vou me organizar, eu sei o que precisa vir primeiro, eu sei o que tá no meio, o que tá no final, o que eu espero como resultado. Então, naturalmente, essas habilidades foram vindo e essa parte foi sanando, mas eu comecei a perceber que a programação sempre tem uma técnica diferente, uma lógica diferente que a gente precisa aprender, e até eu não passar por todas as estruturas básicas da programação, eu não conseguia desenvolver tão fluentemente os meus programas. Então, saber certinho utilizar os desvios condicionais, utilizar um loop, criar uma variável, construir uma função, todas essas questões básicas da programação, eu precisei, de fato, dominar elas muito bem pra que eu pudesse sentir que agora sim fiquei fluente nesse negócio e pode me dar o desafio que for, que eu vou dar um jeito de resolver. Porque o que vem depois dessa estrutura básica da programação, da lógica básica de como as coisas funcionam, tudo que tu vai aprender a mais do que isso vai ser muito focado pros objetivos específicos do teu projeto. Então, é conseguir encaixar bem essas estruturas básicas pro que tu precisa e conseguir captar aí sim em pesquisas na internet ou até pegar alguns exemplos, alguns códigos que já foram feitos, baixar programas que já foram desenvolvidos por outras pessoas e conseguir aí pegar o que tu precisa pra desenvolver exatamente a tua aplicação. E essa é a melhor parte quando tu se sente, de fato, capaz de construir as coisas porque tu sente que beleza, eu nunca resolvi esse desafio. mas eu sei que eu consigo dar um jeito de desenvolver ele porque eu domino o básico e eu sei pesquisar e juntar o que eu preciso. É claro que essa evolução é gradual, tu não fica tipo expert do dia pra noite e também tu não consegue avaliar bem os códigos de outras pessoas do dia pra noite. Mas, como eu falei pra vocês, infelizmente ou felizmente o caminho ele é único. É só exercitando, construindo cada vez mais projetos, mais aplicações e o programador ele é uma pessoinha que ele nunca para de estudar, que ele nunca para de aprender alguma coisa nova porque nunca param de vir problemas e questões e aplicações cada vez mais malucas pra gente desenvolver. Então, sempre tem alguma coisinha nova que tu vai aprender, alguma técnica nova, algum recurso que tu não conhecia, alguma coisinha ali que vai fazer com que aquela aplicação específica que tu tá desenvolvendo funcione. Mas, se tu já dominou toda aquela estrutura básica, cara, tu vai sentir que não importa a linguagem, não importa o desafio, tu sempre vai conseguir migrar muito bem e andar muito bem em todas essas áreas. É claro que é muito importante que tu decida se especializar em alguma área. Assim como eu me especializei na parte de programação de microcontroladores, na parte de fazer projetos IoTs, tu vai se especializar na área que tu tem mais interesse e tu vai focar, então, em colecionar as técnicas, as habilidades e ir conhecendo como que a programação pra essa determinada área que tu escolheu funciona. Eu acho que, em resumão, o que eu posso falar pra vocês? O início, ele é bem difícil. Tu vai ter muita estranheza porque tu vai achar que as tuas ideias não batem com o negócio da programação. Depois, tu vai conseguir vencer isso. Depois disso, tu vai precisar aprender todas as estruturas básicas da programação, como a programação independente de qual linguagem funciona. Depois, tu vai perceber que tu precisa se especializar em alguma coisa, tu precisa começar a focar os teus estudos pra determinada área e ali naquela área tu vai conseguir pegar as técnicas, qual que é a linguagem específica pra aquele meio onde tu quer trabalhar. Nesse ponto, tu precisa adquirir uma outra habilidade que é conseguir perceber, ler, identificar, interpretar códigos feitos por outras pessoas pra que tu possa conseguir agregar mais rápido e conhecer mais rápido as diferentes técnicas. e a última coisa é que mesmo com tudo isso, mesmo tu se sentindo fluente em desenvolver os desafios, saiba que o estudo ele nunca termina porque sempre tem uma técnica nova, sempre tem um desafio novo que tu vai acabar tendo que desenvolver. O que às vezes pode parecer muito assustador, mas é muito bom a gente continuar sempre estudando e sempre evoluindo, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre como que foi o meu início na programação. espero que te ajude também a entender que provavelmente a fase que tu tá passando aí é normal, vai passar e continua aí pra te adquirir a fluência e se sentir seguro na área que tu quer. Caso tu tiver outras dúvidas, outras questões, pode deixar aqui nos comentários e a gente continua conversando sobre esse assunto. Não esqueça também de conhecer a EBAC. Na própria página da EBAC tem uma área de avaliação dos alunos. Recomendo demais que vocês assistam os vídeos e conheçam os relatos assim como o relato da Gisele, que é estudante da EBAC e ela tá amando essa experiência e ela relata aqui uma das maiores importâncias que eu trago aqui pra vocês. A importância de praticar e ela tá conseguindo praticar bastante, botar a mão na massa dentro do curso da EBAC e tenho certeza que o desenvolvimento dela vai ser bem diferenciado por conta disso. O que acredito que vai ser uma ótima forma pra te continuar evoluindo os teus conhecimentos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!